Você está pensando em usar as suas redes sociais para divulgar o seu trabalho como consultor de alimentos, mas não sabe o que postar? Eu sou a Mara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor e nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas do que postar nas suas redes sociais. Então aproveita, já se inscreve no canal, dá o seu like e vem comigo nesse vídeo. A primeira coisa que eu preciso te falar em relação a redes sociais, tenha paciência, não é porque você postou algo hoje que você vai ter um milhão de curtidas e um milhão de seguidores, tá? Isso é algo que você vai conquistar aos poucos. E como que isso vai acontecer na sua rede social, se você tiver frequência? Você não pode ter aquela rede social que você posta hoje, aí depois daqui um mês você posta de novo, você posta quando você está afim. Ah, vou postar uma coisa aqui. Não pensa para postar, não é estratégico na hora de usar a sua rede social e aí não tem resultado nenhum, tá? Se você quer realmente usar as suas redes sociais para atrair clientes, para atrair os seguidores e divulgar o seu trabalho, você precisa usar ela de forma profissional. Você precisa levar a sério o uso das suas redes sociais para que elas te deem o resultado que você deseja, tá? Vou te dar algumas dicas de postagem aqui. Primeiro, poste dicas para o seu cliente. Eu vejo redes sociais de consultores só postando serviço. Faço manual, faço pop, faço treinamento, me contrata para isso. Tá precisando de treinamento para a sua equipe? Entre em contato comigo. Gente, por mais que a gente faça venda pelo Instagram, venda pelo Facebook, a pessoa que entra na rede social, quando ela está mexendo lá no celular dela, ela não quer comprar nada. Ela quer se divertir, ela quer se distrair, ela quer se informar. Então, você precisa ser mais inteligente na hora de postar seus conteúdos, mais estratégico realmente. Dê uma dica que vai gerar no seu cliente uma curiosidade de saber como fazer aquilo. E aí ele vai pensar em te perguntar, tá? Então, a dica, você sabia que se você cuidar do controle de estoque, você pode reduzir prejuízos? O controle de estoque é isso, blá, 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 blá. Ah, tenha legendas, não poste só fotos, sem nada escrito embaixo. A foto a gente usa para chamar atenção. Mas o que vai prender o seu cliente é a legenda que está embaixo. Um texto mais explicativo, mais informativo. Faça também postagens com sugestões de ações que ele pode implementar no estabelecimento dele. Você sabia que se você fizer isso, você vai ter isso de retorno? Então, é legal você dar dicas, dar sugestões, trazer informações da área, como legislações novas, como o mercado está, o que ele pode aplicar no estabelecimento dele. Então, é você trazer conteúdo que o dono do restaurante vai ter interesse de ler. Então, você tem que, na hora de fazer as suas postagens, seus textos, você pensar com cabeça de dono de restaurante e não com cabeça de consultor. Afinal, o seu Instagram, seu Facebook está sendo feito para essa pessoa ler e não para você. Então, tem que pensar no que postar. O que o meu cliente de consultoria gostaria de ler, gostaria de saber? E aí, eu faço uma postagem assertiva. Siga estabelecimentos para que eles possam também te notar e te seguir de volta. Não fique esperando sentado a sua rede social ser um sucesso. Você precisa investir mais nela para que ela possa atrair clientes e gerar contratos. Então, use as suas redes sociais de forma inteligente, de forma estratégica. E assim, você vai ter bons resultados com ela. Lembrando que, se você não está na rede social hoje, você não existe. Se eu digitar a sua cidade consultor de alimentos, eu te encontro no Google? Eu te encontro no Instagram? Eu te encontro no Facebook? Se você não está onde os olhos do seu cliente estão, você não existe. Isso é muito sério. Isso é um caminho sem volta. Quem não está nas redes sociais está perdendo clientes, está perdendo contratos. Então, corre. Ajusta a sua rede social para atrair mais clientes de consultoria. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E claro, não se esquece, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e eu estou te esperando no próximo vídeo. Até lá.